Com certeza, eu acho que todos nós já fomos tóxicos com alguém, né? Tivemos atitudes tóxicas. Eu acho que o autoconhecimento, a doutora vai falar isso muito melhor do que eu, ele é muito necessário para isso, para a gente identificar um relacionamento tóxico, como também nos momentos que a gente não está sendo legal com alguém, né? Seja no trabalho, na área afetiva, etc. Mas eu acredito que eu já tenha sido tóxica e sei disso. Sério? E com que maneira? Que dia? Quando que foi isso? Eu tinha uma mania, isso é muito legal falar, porque é uma coisa que hoje se fala muito e na época eu nem sabia que existia essa palavra, ghosting. Por exemplo, eu começava a ficar com uma pessoa e aí, de certa, em determinado momento da relação, aquilo não fazia sentido mais para mim. Ao invés de eu chegar, sentar com a pessoa e falar, mesmo às vezes não tendo um compromisso sério, mas falar assim, olha, não está dando certo, não é o momento adequado, etc., né? O problema não é com você, etc. Eu sumia, eu desaparecia, eu não respondia mais, eu ia me afastando ali aos poucos, sabe? E isso causa, em quem gosta de você, em quem nutre um sentimento por você, isso causa uma coisa muito ruim, né? É um desprezo, como você desprezava. É um desprezo, mas, na verdade, era uma covardia minha em não conseguir sentar e falar, nossa, principalmente hoje, que a gente nunca sabe se a gente está namorando, não está, né, Gi? Namorando é tipo um casamento hoje, né? É quase um casamento. Namoro, casamento, né? Com o anel e tudo. Exato. Aí você estava perdido, da pessoa você ia. Exato, aí você ficava assim, nossa, eu não tenho nada, será que eu tenho que chegar e falar, terminar uma coisa que não tem um compromisso sério? Mas eu acho que tudo tem que ser bem esclarecido, sabe? É verdade. Então, hoje em dia, eu me policio. Eu me policio. É uma responsabilidade afetiva, né, doutora? Com você e com o outro. Tem também autoestima, né? Quando você tem esses relacionamentos tóxicos, normalmente, você está com autoestima baixa, você não está se reconhecendo. Então, termina entrando em algo que é tóxico e acha que é amado. Você já passou por isso, Gi? Já, já passou.